Música Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez nós aqui da paróquia Mostrada das Vitórias queremos desejar a todos vocês uma linda semana abençoada por Deus e nessa semana nós queremos fazer uma grande homenagem a nossa mãe Maria que nós tanto amamos, cantando para ela uma música e convido vocês a cantar com a gente Música Se um dia um anjo mecanou que tu eras cheia de Deus agora abençoou quem sou eu para não te dizer também Cheia de graça Oh mãe, cheia de graça Oh mãe, agraciada Música 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 Música